Agora, retornando das férias, nós vamos para a nossa análise de mercado com Rafael Lima. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. Fabélia, nós temos mercado meio pressionado nos últimos dias, principalmente trazido pela guerra comercial Estados Unidos e China, que, conforme nós havíamos falado em momentos anteriores, não saiu, não dissipou esse motivo do mercado, porém, ele tinha diminuído a sua força. Nesses dias, ele está com força total, novamente, fazendo pressão sobre as cotações. Nós tivemos, na sexta-feira da semana anterior, alguns dados, algumas informações que vieram trazidas pelo mercado, onde a China tinha aprovado uma compra de 3 milhões de toneladas de soja norte-americana sem tributações, e isso fez um sobressalto nas cotações, ganhando nos principais vencimentos algo em torno de 20 a 25 pontos nos contratos em Chicago. Porém, durante toda essa semana, nós tivemos um momento de muita depreciação. Por quê? Porque os investidores esperam algo de concreto sobre essa situação China e Estados Unidos. Inclusive, para a semana que vem, está agendado entre os presidentes norte-americano e chinês, deles retomarem as negociações. Porém, o mercado espera algo de concreto. No dia de ontem mesmo, por exemplo, tivemos o cancelamento de 148 mil toneladas de soja da China com os Estados Unidos, e isso trouxe mais outro fator de pressão sobre as cotações, fazendo com que o bucho perdesse de 5 a 8 centos por dólar em cada um dos vencimentos. Então, nós precisamos acompanhar de perto esse fator e, na próxima semana, tomara que tenhamos novidade para o nosso produtor. Também, para o cenário do milho, nós temos o final das colheitas no sudóeste goiano. Colheitas estão em níveis de produtividades razoáveis para bons, e isso não está acontecendo de negócios nesse presente momento, devido que o comprador está fora da posição de compra e o vendedor está terminando de concluir os seus compromissos e a diferença ele está guardando para aproveitar novas oportunidades daqui até o final do ano. Então, nós vemos um cenário um pouco travado, tanto para o grão soja e também para o grão milho. Porém, cabe ressaltar que nós estamos em plena época de desenvolvimento da lavoura norte-americana e nós sabemos que esta lavoura norte-americana está passando por uma dificuldade nos últimos sete anos, nunca vista a dificuldade que está passando nesse momento. Então, em algum momento, o USDA vai precisar reajustar esses números e principalmente serão para baixo, podendo aí surgir oportunidade de venda do produtor. Mas isso nós temos que acompanhar, que é um motivo já futuro. No dia 12 de agosto, nós temos relatório do USDA, então, dali em diante, é esperado que possa mexer nas cotações, ou algo que venha de diferente daqui até o presente momento, dessa data do dia 12 de agosto. Por hoje é só, muito obrigado e bom fim de semana a todos.